Oi, gente! Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Vamos chegando, vamos ouvindo o nosso sino aí, porque hoje já é uma quarta-feira, é a nossa primeira e a nossa última aula da semana. Finalmente nós vamos começar a falar sobre a situação 2 do volume 3, que a gente vai tratar sobre as equações de grau 2, equações polinomiais do segundo grau. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês aqui do Centro de Mídias, e comigo o professor Osmar. Olá, muito boa tarde, Viviane, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui, nono ano, aula especial, né Viviane? Sempre especial, e aí vamos trabalhar esses conceitos todos aí, produtos notáveis, e assim vocês vão aproveitar bastante. Então, da nossa boa tarde aqui, Viviane, a professora Renata, lá da Escola Lázaro Franco de Moraes, lá em Torrinha, nos acompanhando e nos prestigiando. Você também participa aqui da aula, coloca o nome da escola, coloca o município, para a gente dar aqueles créditos, né Viviane? Valeu, é isso. Bora começar então, Osmar? Bora começar a aula. Hoje a gente vai falar muita coisa, e ao longo dessa sequência de seis aulas, a gente vai reduzindo aqui a aula expositiva, e dar mais atividades para vocês, tá certo? Hoje nós vamos começar sobre produtos notáveis, eu já vou explicar o que é isso, mas esse é o nosso título, tá certo? A habilidade que a gente vai trabalhar é a 0909, é a primeira vez que vocês veem isso aqui no ensino básico do nono ano, tá certo? É uma habilidade que trata sobre resolver problemas com equações do segundo grau, só que usando uma técnica que é fatoração, tá? Nós vamos usar esta técnica para resolver. Existem muitos métodos para resolver equação de segundo grau, mas a gente vai focar nessas duas, tá certo? Acredito que o professor, o professor titular de vocês, o professor aí da sala de aula, ele já está trabalhando algumas, alguns alunos têm mandado esse depoimento, usando fórmula, usando báscara e outras coisas. Mas hoje a gente vai apresentar o que está aí no Aprender Sempre de Vocês, volume 3, tá certo? Então vamos lá, é o seguinte, esta sequência de vocês, ela é muito extensa, então o que eu fiz? Eu tive que gravar para vocês dois menus de conteúdo, se vocês forem lá no repositório, acessar menus de conteúdo, vocês vão achar essa aula, basta colocar matemática e nono ano. Este link que eu coloquei aqui para vocês, o professor de vocês pode olhar também aí, baixar e conduzir essa aula, eu gravei, ela é referente às duas primeiras aulas que estão aí no Aprender Sempre de Vocês. Então hoje a gente vai começar mais para frente, tá certo? Nós vamos começar lá na página 73 do volume 3 de vocês. Então as duas primeiras aulas é sobre escrita algébrica, a gente vai fazer uma revisão, só que a gente já falou muito sobre isso. Então eu gravei para vocês não ficarem aí, como que eu falo, órfãos, tá certo? Mas a gente consegue conduzir o resto da aula sem fazer essas duas aulas, tá certo? Então as primeiras, linguagem algébrica, está gravada aí. Basta você entrar no repositório ou acessar o YouTube que vocês vão ter esta aula aí gravada, tá bom? Tá bom, professor? O material também está lá, o PowerPoint, tudo bonitinho para vocês. Bom, agora seguindo, ó, o que nós vamos fazer com essa sequência? Qual é a nossa motivação, ó? O que a gente quer, esta habilidade, é sobre resolver problemas que envolvam equações do tipo polinômio e que tenha segundo grau ou expoente da variável é igual a 2. Então eu vou dar um minutinho para vocês darem aí no chat para a gente alguns exemplos de quem são essas equações polinomiais. Lembrando que a equação, Osmar, tem que ter uma igualdade, tá certo? A gente vai usar uma única letra, pode ser X, M, N, Z, o que for, mas só pode ter uma letra, tá bom? Então é uma equação polinomial com uma letra só e o grau dela é 2. Então, um minutinho para vocês colocarem aí no chat. Lembrando que se vocês quiserem escrever expoente, por exemplo, X elevado a 3, use esse circunflexo aqui que a gente vai entender como elevado, tá bom? X elevado a 2, ó, para vocês escreverem aí no chat, fica bom assim, tá bom? Já voltamos. X elevado a 3, ó, para vocês? X elevado a 3, ó, para vocês? Oi, bebê, retornamos aqui com as interações. Abraço, professor Walter, aqui sempre com a gente, professor Walter Augusto participando. Walter, um abraço, obrigado sempre por estar aqui com a gente, nos prestigiando. Professora Ana Paula também dando aquele boa tarde, pessoal, do maestro Calila, é isso, tá? Calia, Calia, maestro Calia. Valeu, Ana, obrigado a você, obrigado a todos. Professora Maria Jesus, tá, tá com o pessoal lá do Brotero, Guarulho Sul, escrevendo X ao quadrado mais X mais 3 igual a 0, Vivi, equação do segundo grau. Professor Luiz Carlos, X ao quadrado mais 5X mais 6 igual a 0. Professora Débora lá da EE, Júlio Pestana participando, mandando as respostas também. 5X ao quadrado, aí mudou, né, menos 5X mais 6, ok? E aí temos a professora Girlane aqui também participando com o seu pessoal. X ao quadrado mais 10X mais 25, algumas das respostas, Vivi. Vamos ver, então? Muito bem, o pessoal tá afiado, tá? A gente tem algumas possibilidades. Vamos olhar aqui na telinha o que eu trouxe pra vocês, ó. Essa daqui é uma equação polinomial de segundo grau. Veja, ela tem uma letra só, o maior expoente é o 2 e tem uma igualdade. A gente chama de equação incompleta, mas ela é uma equação de segundo grau. Então, o critério aqui é que seja um polinômio e que o expoente maior seja 2. Então, esta serve, tá certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Nós temos um outro aqui, tem esta outra letrinha, o expoente é 1. Mas o que manda na nossa equação é o maior expoente. Então, o maior expoente aqui é 2, ela também é uma equação de segundo grau. Aqui temos uma outra possibilidade, ó. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Veja, tem uma igualdade, tem um binômio aqui, né? Cujo o maior expoente é 2. E por fim, a gente tem esta daqui que é parecida com o que vocês disseram. X ao quadrado mais 4X mais 4 igual a 0. Veja, aqui a gente tem um monômio, aqui a gente tem um binômio, dois termos, né? Aqui também temos um binômio e aqui a gente tem um trinômio. Veja, 2, o grau é 2, o expoente aqui é 1. Aqui é como se fosse X elevado a 0, tá certo? Então, a gente vai chamar esta última de equação do segundo grau completa. Mas todas elas são. Essa daqui tá faltando dois termos, né? Essa aqui falta um, essa também falta um. Mas quando ela vem conforme um trinômio, então a gente vai chamar de equação de segundo grau completa, tá certo? Tá aí a nossa exemplificação pra vocês. Bom, o que nós vamos fazer? Ó, esta equação aqui é fácil de resolver. Letra pra um lado, número pro outro e a gente faz a operação inversa, né? Lembrando que a inversa de expoente é a radiciação, ok, dá pra fazer. Esta daqui a gente também consegue fazer, ó. Letra pra um lado, não é isso? Passa o 9 pro outro lado, ele vai positivo. Aí eu penso qual é o número que elevado ao quadrado dá 9, não é? Ou então a gente usa a inversa do quadrado que é a raiz. A gente já aprendeu isso, né? Raiz quadrada de 9. Ou seja, o número x pode ser o 3 ou o menos 3, né? A gente sempre vai considerar o negativo e o positivo. Por quê? Porque todo mundo elevado ao quadrado resulta num número positivo aí. Então essas daqui a gente já sabe fazer, tá bom? Esta eu sei, esta eu sei. Então o que nós vamos fazer? Precisamos descobrir como que faz esta daqui e essa daqui. Então nós vamos nos atentar a essa daí, tá certo? Então a aula de hoje nós vamos tentar escrever isso daí. E aí qual que é a estratégia que nós vamos usar? Ó, nós sabemos resolver equação de primeiro grau, tá certo? Quem ainda não sabe vai ter que assistir um pouquinho das aulas anteriores aí, que a gente fez bastante aula sobre isso. Mas a gente faz basicamente separando letra para um lado, número para o outro. Quem trocar de lado, não é isso? A gente troca pela operação inversa e ajusta até chegar no resultado. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar escrever estas duas equações que estão faltando aí na forma de equação de primeiro grau. Porque daí se a gente conseguir escrever ela, que é de segundo, numa equação de primeiro, aí a gente já sabe resolver. Vamos olhar aqui na telinha, ó. Esta daqui não daria para separar, né? Por exemplo, letra para um lado, número para o outro. Eu não posso somar x quadrado com x, porque eles não são semelhantes. Então, desse jeito de equação de primeiro grau, não dá para fazer. Esta daqui muito menos, né? Se eu passar o 4 para lá, ainda vai ter x quadrado com x. Fica muito difícil de resolver. Então nós vamos mexer nestas duas para que elas fiquem escritas na forma de equação de primeiro grau. Combinado? Entendeu, Osmar, até aqui? Por enquanto, estou entendendo, Vivi. Viu a estratégia, né? A estratégia, boa. Então tá. Bom, esse processo, olha aqui na telinha. Esse processo de escrever um número ou uma expressão na forma de produto é chamado de fatoração. Então, por exemplo, quando a gente escreve 25, é a mesma coisa que 5 vezes 5, a gente está fatorando. Fator quer dizer cada elemento de uma multiplicação. Então, fatores 5 vezes 5. E quando a gente escreve, por exemplo, x ao quadrado na forma fatorada, é fazer x vezes x. Então, fatorar é escrever na forma de produto, tá certo? É o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai pegar a equação e vai tentar escrever ela na forma aberta, fatorada. Olha aqui, quando a gente faz x quadrado na forma fatorada, o que aconteceu? Eu coloquei como equação, como monômio de um grau, né? Então, a gente está reduzindo o grau aqui, tá certo? Então, nós vamos usar esta técnica aí. E aí, coloquei aqui para vocês. Agora, a gente vai falar de duas em especial, duas formas de fatorar, que é o trinômio quadrado perfeito e depois fator comum em evidência. Isso é suficiente para a gente aprender a fazer aquelas duas equações ali que a gente ainda não sabe resolver, tá certo? Então, hoje nós vamos falar uma coisinha chamada produto notável. O que é o produto notável? Ele está ligado ao trinômio quadrado perfeito. Nós vamos explicar isso, tá bom? Lembra que na aula passada eu pedi para vocês cortarem umas pecinhas, né? Vou pedir aqui para o nosso diretor mostrar aqui essas pecinhas aqui no puff que eu coloquei aqui para vocês. Eu pedi na aula passada para vocês cortarem algo desse tipo, né? Falei para vocês medirem 10 centímetros, depois 3 centímetros e cortar aí 4 pecinhas. Nós vamos precisar dessas 4 peças ao longo da nossa aula para fazer esses exercícios aqui, tá bom? É uma proposta aí que a gente está trazendo, espero que dê certo, né? Não, vai dar. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa sequência, ó. Olha aqui na telinha. Primeiro nós vamos relembrar a escrita algébrica. Isso aqui está gravado para vocês, tá bom? Está lá no menu de conteúdos, é só procurar lá. E hoje nós vamos conhecer os produtos notáveis e representá-los geometricamente usando essas peças. São 3 os produtos notáveis, nós vamos fazer 2 hoje e 1 ficou gravado para vocês também, tá bom? Porque também não vai dar tempo de fazermos aqui na aula ao vivo porque 25 minutos é pouco tempo. E por fim a gente vai fazer o resto aí da sequência até chegar na resolução de problemas com equação de segundo grão. Beleza? Então, vamos aqui para o próximo. Olha lá. Está lá na página 73 de vocês, né? Eu dei uma adaptada aqui nesse exercício. É assim, ó. Utilizando todas as peças a seguir, essas peças que a gente cortou aí, tá bom? Essas 4 peças. Nós vamos tentar representar geometricamente esses produtos, ó. Aqui é A mais B elevado ao quadrado, A menos B elevado ao quadrado. O nome disso é produto notável. Produto porque é uma multiplicação. Por que uma multiplicação? Veja, isso é uma potência. Então, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, tá certo? Então, aqui a gente tem um produto aí de polinômio. Então, ele é notável e daqui a pouco a gente vai dizer por que que chama notável, tá certo? Então, a proposta é o seguinte. Você tem essas 4 peças e eu vou dar um tempinho aí para vocês desenharem um minutinho e dizer para mim como que vocês podem montar essas peças de maneira a construir o maior quadrado possível. Lembrando que um quadrado tem dois lados iguais. Então, vocês vão juntar as peças e tentar fazer A mais B elevado ao quadrado. Então, A mais B vezes A mais B. Olha aqui a pecinha, ó. Este lado vai medir A e o lado menor mede B, tá certo? Ó, aqui a mesma coisa. Este Bzinho aqui é o mesmo tamanho daquele e este daqui é o mesmo tamanho do quadradão A, tá certo? Então, com essas 4 peças, quero que vocês montem um quadrado A mais B vezes A mais B. Um minutinho e a gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí Eu espero que tenha dado tempo para vocês montarem as pecinhas de vocês. Quem não recortou as peças pode desenhar também, tá bom? O que a gente tem aqui, ó? Vamos olhar aqui nesse banquinho como eu vou montar essas peças. Olha aqui, vou pedir para o meu diretor dar uma focada aqui no banquinho. Então, olha lá, ó, eu estou chamando esse lado maior de A e aqui também de A. Então, aqui a gente tem um quadradinho de lado A vezes A, portanto, o tamanho dele é A ao quadrado. Aqui eu tenho um quadradinho pequeno de tamanho B vezes B. E aqui a gente tem um retangulinho B vezes A. Quando eu juntar essas peças, eu vou dar aqui para vocês um exemplo, ó, A mais B, né? Eu estou somando B em dois lados aqui, ó, A, opa, A mais B. Mesma coisa eu vou fazer nesse lado de cá, ó, ficou então assim, ó, A mais B, A mais B. E esse pedacinho eu vou completar com B para cada lado. Então, ficou A mais B vezes A mais B. Então, eu tenho aí um quadrado inteiro formado por dois quadrados diferentes e dois retângulos congruentes. E isso tem tudo a ver com o trinômio quadrado perfeito. Vamos olhar aqui na telinha, ó. Ó, o tamanho desse lado, desse quadradinho vai ser A vezes A, o tamanho desse lado, desse quadradinho B vezes B, e este retângulo A vezes B e este A vezes B. Quando eu juntar as peças, olha lá, ó, eu estou fazendo um A quadrado mais um AB, vou até colocar aqui para a gente as peças que eu estou juntando, tá certo? Mais outro AB, que a gente já colocou ali, e por fim, eu vou somar um B quadrado. Portanto, ó, quando eu fizer A mais B, A mais B, vou pôr aqui, ó, o resultado disso vai dar todo este polinômio. Só que, ó, AB mais AB é a mesma coisa que 2AB. Então, olha o que a gente tem. O resultado de um quadrado perfeito, a soma, cuja é formada pela soma de dois números, né, é um trinômio que a gente vai chamar de quadrado perfeito. Por que que é um trinômio quadrado perfeito? Porque ele é um trinômio que representa o tamanho de um quadrado perfeitinho. E isso é chamado de produto notável. Por que que ele é produto notável? Sempre, e agora a gente vai usar sempre, que eu tenho A, o quadrado da soma, o resultado vai ser um trinômio quadrado perfeito. Não importa a letra que você colocar ali. Se você colocar assim, ó, M mais N, o que que você vai ter? Vai ter um quadradinho de tamanho M, mais dois retângulos de tamanho M vezes N, mais um quadradinho de tamanho N. Ó, M ao quadrado, mais N ao quadrado, mais dois retângulos M e N. Sempre, por isso ele é chamado de notável. Pessoal participando aqui, Vivi, professora Silvia, tá lá, lá da escola Efigênia, lá de Bariri, tá com Lucas, Pietra, Luísa, descrevendo aqui o produto notável. Professora Eliane também, descrevendo aqui que é só colocar um retângulo ao lado de um quadrado e a partir daí fazer a descrição. Professor Walter participando aqui também, chegando no produto notável, na descrição algébrica. Professor Aelson também participando, mandando a representação aí do produto notável. Valeu, pessoal, obrigado. É isso mesmo, gente. É uma coisa que a gente vai treinar bastante, tá? Então, quando você vai somar, você pega as peças, grudam tudo e tem que dar um quadrado direitinho. Veja aqui também o que você pode fazer usando a distributiva, né? A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Vamos ver se dá certo, né? Isso tem que dar dois quadrados, né? A quadrado mais B quadrado e dois retângulos AB. Vamos ver se dá certo? O Sr. Girlane falando que nós somos das antigas ainda, né? Jeitão tradicional de fazer o produto notável. Valeu, Girlane. Isso mesmo. Bom, ó, fica assim, né? A vezes A, A quadrado. A vezes B, AB. Aí a gente multiplica o termo B, ó. B vezes A é a mesma coisa que AB ou B vezes A. E, por fim, B vezes B, B quadrado. Estes termos são semelhantes, portanto, a gente tem um trinômio aqui formado por dois quadrados e dois retângulos congruentes. Trinômio quadrado, perfeito. Beleza? Beleza. Então, vamos ver como faz o outro produto, que é a subtração ali, ó. A gente vai ter, então, este da página 73. Eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de somar o B, a gente vai retirar o B. Então, vamos pegar um quadradão de tamanho A, vou tirar B de cada lado e vamos ver o que que fica, tá bom? Tentem montar as peças de vocês, vocês vão ter aí um minutinho pra fazer a forma de vocês. Desenha aí no caderninho, faz a montagem com as peças, manusei e a gente já volta. Daqui um minuto. Daqui um minuto. Daqui um minuto. Voltamos aqui, Osmar, e eu vou tentar fazer aqui com esse meu aparato aqui, super sofisticado, que eu importei lá da sala daqui do centro de mídias mesmo, tá certo? Então, eu peguei um papel e fiz essas peças, só que eu fiz com dobradura, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Este quadrado grande vai representar um A vezes A, tá bom? Então, este lado mede A, este lado mede A, tá bom? E este lado pequenininho, que eu tô pintando de laranja aqui, não sei se dá pra ver, este lado aqui eu vou chamar de B, ó. Este pedaço aqui é B. Então, o que que eu vou fazer? O exercício fala, pegue o A e corte um pedaço B. Tire B, né? A menos B. Você tem que ter um quadrado de tamanho A menos B vezes A menos B, tá certo? Então, olha lá. Então, eu tenho este quadrado, eu vou cortar, é como se eu estivesse cortando aqui um pedaço B, tá certo? Deixa eu tirar este pedaço aqui. Então, eu tô cortando esta faixa aqui, ó. Então, eu tinha A menos esta parte aqui que eu acabei de cortar, portanto, sobrou isso, tá bom? Sobrou este pedacinho aqui pra vocês, ó. Só que isto daqui não é um quadrado, tá certo? Isto daqui é um retângulo ainda. Que tamanho que é este retângulo? Ele vai ficar assim, ó, A menos B, porque é o que sobrou, deixa eu pôr aqui na câmera. A menos B, não é isso? Era A grandão, eu tirei B, sobrou este pedacinho aqui, ó. A menos B. Acho que a outra câmera fica melhor. Isso, fica assim. A menos B vezes A. Então, o que que eu tenho que fazer? Cortar aqui mais um pedaço de tamanho B também. Tá certo? Então, olha lá, o que que eu fiz, ó. Eu peguei o meu quadradão. Vamos ver se vocês acompanham comigo, ó. Vocês têm que treinar sozinhos em casa depois. Peguei o quadradão, tô cortando um pedaço B. Tá sobrando este pedaço aqui embaixo, tá certo? Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar mais um pedaço aqui, ó. Mais um pedaço B. Sobrou este pedacinho aqui. Vamos ver se a câmera vê. Ó, então, o que que eu tenho aqui, ó. O quadradão, A vezes A, menos o A vezes B, menos o A vezes B deste lado aqui também que eu cortei. Ficou confuso, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui na telinha, ó, como que vai ficar o desenho. Então, olha lá, eu tenho o lado A, vou tirar um pedaço B, tá certo? Tirando, então, o retângulo AB. Depois eu vou retirar mais um pedaço. Só que repare, Osmar, que eu tirei este pedacinho duas vezes, né? Sim. Porque eu já tinha tirado. Então, o que que eu faço? Eu vou acrescentar esse Bzinho pequeno que eu coloquei de novo. Perfeito. Então, o que que sobrou? Quem é o A menos B? É este retângulo aqui, ó. Legal. Então, o que que eu fiz? Peguei o A quadrado, um quadradão, retirei um AB. Certo. Retirei de novo um AB. Ok. Este pedaço aqui eu tirei duas vezes, então eu vou colocar ele mais uma vez aqui. Ok. Então, o que que a gente tem, ó, menos AB com menos AB, a gente tem, então, menos 2AB. Portanto, mais um trinômio quadrado perfeito. Por isso, os produtos notáveis. O que que os produtos notáveis fazem? Eles resultam num trinômio quadrado perfeito, resultante de dois quadrados e dois retângulos. Quando é mais no meio, a gente soma dois retângulos. Quando é menos no meio, a gente subtrai dois retângulos. Tá certo? Tá certo. Então, amanhã, amanhã não, segunda-feira a gente começa daí de novo e a gente faz mais alguns desses. Muito obrigada pela aula de hoje. Já acabou, né? Obrigada, Osmar. Valeu, pessoal. Não esquece de acessar a sede e preencher a avaliação, a autoavaliação socioemocional. É rapidinho, entra na sede, clica lá no menu aluno, preenche e tá tudo certo. Viu? Obrigado. O nosso diretor vai colocar o QR Code, o pessoal vai fazer aquela análise da aula. Eu me despeço. Valeu, valeu, obrigado. Até a próxima. E aí 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 E aí